O que é isso? Ele tá doidão, né? Você não é muito esperta, né? Coitadinha da Abby. Para. Você é facinha. É só chegar e pegar. Esse não é você. Você não é assim. Eu... Ei, Abby! Abby, tá tudo bem? Puta merda. O que é isso? O que é isso? Não, pega a arma, pô. E virou uma malvadeza. Não! Porra, cara. O fora desses jogos... Eu pensei assim... Ele vai chegar mais perto, eu vou atirar. Só que ela soltou a espingarda, porra. Strike first, né? Não queremos perdoar. Matei a Abby. Ah, é, Abby, você era tão bonitinha. Será que dá pra guardar a cabeça dela, pelo menos? Calma, mãe! Me larga, sua bruxa velha! Eu vou estourar sua cara! Puta! Puta! Todo mundo se acalma. Não pode atirar no que não vê, querida. Te peguei! Vai pagar pelo que fez com a minha game. Me solta, porra! O que é isso, cara? Querida, vamos... Acorda. Acorda. Como é que ela vai acordar? Ela morreu. Não me diga! Ai, fudeu. Não, o que? Por que ela fez isso, cara? Não, 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 peraí! Peraí! Ai, porra! Por que ela fez essa porra, cara? Era ela? Não, ela é esse... Bem que apareceu, né? Fulano vai te matar. Vamos deixar ele sozinho um tempo. Pra ele pensar no que ele fez. Ok. Vai matar você. Você não pode confiar em ninguém, cara. Diplomático. Vai logo, filho da puta, seu policial de merda, babaca! Eu não tenho medo de você, vem! E aí? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.